Olha, no Vale do Mucuri, o motorista de uma carreta foi preso com uma carga de cigarros falsificados no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ih! Ai! A carga estava escondida? É... O que é aquilo ali, hein? Em meio a materiais para jardinagem. Deve ser adubo com as coisas, né? É o Fantoni Pesso que chega para falar disso aí. Fantoni, Fantoni! A confusão armada aí, ó! Nicomédias, apesar de confusão armada, mas aqui com a PRF é o que você sempre fala, né? O pente aqui é fino, não escapa nada, não. A Polícia Rodoviária Federal parou uma carreta no final da noite de ontem para a fiscalização e perguntaram ao motorista, o que você está carregando? Ah, material para jardinagem. Material para jardinagem, uma carreta baú? Está viajando de onde? De São Paulo para Garanhuns, no Pernambuco. Tá bom, vamos verificar a carga. Abre o baú e aí você vê uma parede de sacos de material, especificamente argila expansiva. O que é essa argila expansiva? É aquelas bolinhas, Nicomédias. Aquelas bolinhas que você coloca no vaso de planta para retirar a umidade, evitar que a planta apodreça. Muito importante agora nessa época de dengue, então, para evitar muita umidade na planta. Mas está tudo bem. E aí o pessoal observou que havia pouco material, poucos sacos e foram olhar o que existia depois dos sacos. E aí descobriram, Nicomédias, 908 caixas com cigarro falsificado. E essas caixas de cigarro aqui, o que você tem a dizer a respeito disso? Aí realmente não teve jeito, né? O cidadão reconheceu que ele comprou essas 908 caixas de cigarro falsificada na cidade de São Paulo para levar para Garanhuns. O valor de produção, né? Ele comprou por 1 milhão e 100 mil reais. E se essa carga chegasse Nicomédias ao destino, ela poderia até valer o dobro. E a partir daí o cidadão foi preso. Mas aí vem aquela pergunta, o cigarro é contrabandeado ou falsificado? Logo mais no MG Record, nós vamos trazer a solução dessa dúvida aí a respeito dessa situação. Por que o cidadão não foi preso por contrabando? Porque o cigarro é falsificado. É falsificado em São Paulo. Então não é contrabando. Então todos esses detalhes dessa apreensão e dessa ação da Polícia Rodoviária Federal, logo mais no MG Record e Nicomédias, importante aí o trabalho fino, minucioso da Polícia Rodoviária Federal ao descobrir essa carga. O cidadão teve a carga apreendida, foi levado para a delegacia, a carreta foi apreendida e as punições a ele podem ser por crime contra a saúde pública, porque o cigarro é falsificado. E o detalhe é que ele pode ter outras implicações, nós vamos continuar acompanhando junto à Justiça aqui para saber quais foram as punições que esse motorista teve Nicomédias. Lembrando que ele é proprietário do veículo, juntamente com o parente dele. Então tudo isso vai ser esclarecido agora pela Polícia. Fala isso para a gente lá no MG Record com o nosso grande irmão Saulo Bernardo, né, Fantônio? É, e tem que, a polícia tem que avaliar direitinho, né, qual que é a capitulação aí, onde que é que vai enquadrar, para que realmente a pessoa possa responder por aquilo que fez, né, por aquilo que fez. Tá aí, os meninos aí, aí é pente fino, né, menino? Toda vez que eu vou lá, eles me param. É, eu tô tudo certinho, documento certinho, não ando com nada, trem errado, meus violões, quando eu carrego, tá tudo com nota fiscal dentro, instrumento meu, tudo ando com a cópia da nota fiscal. É. Mas por vir das dúvidas, eu entrego tudo, agora é tudo no telefone, né? Se eu documentar tudo aí, meu, do carro, mas eu sou amigo do Fantônio, já vou falando também. Hã? Entrega o telefone, faz o que você quiser aí, eu sou amigo do Fantônio, pode... E eu ligo pro Fantônio quando eu tô indo pra lá, então já vê a chamada, é amigo do Fantônio mesmo. Tamo junto, Fantônio! Um abraço pra todo mundo da PRF lá, eles acompanham o Balanço Geral lá, eles gostam da resenha, né? Um abraço pra todo mundo da PRF lá, eles gostam da resenha, né?